Vamos lá. Amado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, e que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Papandeira, papoeira, papandeira, papandeira, depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Papandeira, papandeira, papandeira.